Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje dia 21 do 10 de 2020 e o ano tá indo, né gente? Hoje é quarta-feira e vamos fazer aula de língua portuguesa, páginas 42, 43 e 44. Hoje a professora Susana não vai enviar atividade de história, porque o conteúdo do livro já terminou. Então hoje vocês vão fazer só língua portuguesa com a professora Susana, combinado? Então vamos lá, página 42. O autor é você, criando um conto de repetição. Depois de conhecer o conto de repetição, a galinha ruiva, nós o recontamos. Que tal você também recontá-lo? Não se esqueça de incluir as frases e palavras que se repetem. Então vocês podem aí em casa recontar o conto da galinha ruiva com as próprias palavras de vocês. Não precisa ser exatamente igual está escrito lá, tá bom? Naquele que a gente já viu. Tem ali, né, a Anitta e a Emília conversando. Que tal você agora criar um conto de repetição? Depois de criá-lo e contá-lo a seus colegas, avalie o seu trabalho pintando a legenda do quadro abaixo. Seu professor lerá as perguntas para vocês. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer essa atividade de uma outra forma. Porque como nós não estamos lá na escola, fica mais complicado. Dá para eu, de repente, passar um texto, da gente montar todo mundo junto o texto e colocar aqui na lousa, né? A Pro poderia até fazer um conto de repetição para vocês. Mas aí eu ia ter que passar na lousa, vocês iam ter que copiar. E eu sei que, gente, tá entre nós, né? Copiar o vídeo fica mais complicado, não fica? Então a Pro vai fazer de um outro jeito, tá? Eu vou colocar um conto de repetição, que é uma música. Mas que também é um conto, tá bom? E aí vocês vão ouvir essa música. Vão cantar essa música aí em casa e depois a gente continua o restante da atividade. Combinado aí, gente? Então, solta o som, DJ! Vamos lá! Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais Três elefantes incomodam muita gente Quatro elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Cinco elefantes incomodam muita gente Seis elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Sete elefantes incomodam muita gente Oito elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Nove elefantes incomodam muita gente. Dez elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais. Vixe! Vixe, né, gente? Vocês viram? Isso é um conto de repetição. Por quê? Porque as frases ou palavras se repetem várias vezes, igual na musiquinha que a Pro colocou para vocês, do elefante. Eu acho que vocês já conhecem essa musiquinha, não já não? Então, aí é um conto de repetição. Aí, continuando, está escrito assim, ó, avalie seu próprio texto. Então, a gente vai avaliar a música. Não tem como vocês verem o texto, tá bom? Então, a Pro vai colocar, nós vamos fazer com a música. O texto possui personagens e se passa em algum lugar? A gente pode imaginar. São os elefantes passando. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais. Sabe o que vocês podem fazer também? Ir lá no nosso amigo YouTube e colocar a música lá. O elefante incomoda muita gente. Vai aparecer um vídeo para vocês. Vocês vão poder ver o vídeo do elefante, tá bom? Então, aqui vocês podem pintar de verde, tá bom? Sim, o texto possui personagens que são os elefantes, né? E a gente pode imaginar. Quem não colocou, pode imaginar que eles estão numa floresta, passeando, tá bom? Aí vai na imaginação de vocês, combinado? Depois. Possui acontecimentos que formam um enredo? Sim, né? Até porque é uma música. Possui frases ou palavras que se repetem. E aí, gente? Um elefante incomoda muita gente. Sim, também vai pintar de verde. O conto possui um fechamento, ou seja, um final. Bom, esse conto, a gente contou até dez. Né? A gente contou até dez. Mas se quiser continuar, onze, doze, treze, essa música não tem fim, porque números não tem fim, né? Já pensou aonde que ia parar essa música? Né? Nós paramos no dez, mas dá para continuar. Então, o último, ó, vocês podem colocar o não, que é o vermelho, tá bom? Porque ele não tem, assim, um final. Se você quiser continuar a música, você pode continuar, tá bom? Continuando, página quarenta e três. Além de contos, há parlendas, cantigas, quadrinhas que também possuem repetição de palavras ou frases. E a Emília está dizendo. A cantiga Tangolomango é um exemplo. O seu professor vai ensiná-la e cantar com vocês. Mas, divirtam-se. Já, já propõe o Tangolomango, tá bom? A turma da Anitta se divertiu muito cantando o Tangolomango. E iria se divertir ainda mais com o que a professora havia preparado para a aula seguinte. O que será que essa pro preparou para a aula seguinte, gente? Hum... Eram nove irmãs numa casa Uma foi fazer biscoito Deu um Tangolomango nela E das nove ficaram oito Eram oito irmãs numa casa Uma foi amolar canivete Deu um Tangolomango nela E das oito ficaram sete Eram sete irmãs numa casa Uma foi jogar xadrez Deu um Tangolomango nela E das sete ficaram seis Eram seis irmãs numa casa Uma foi comprar um brinco Deu um Tangolomango nela E das seis ficaram cinco Eram cinco irmãs numa casa Uma foi fazer teatro Deu um Tangolomango nela E das cinco ficaram quatro Eram quatro irmãs numa casa Uma foi fazer inglês Deu um Tangolomango nela E das quatro ficaram três Eram três irmãs numa casa Uma foi andar nas ruas Deu um Tangolomango nela E das três ficaram duas Eram duas irmãs numa casa Uma foi fazer coisa alguma Deu um Tangolomango nela E das duas ficou só uma Era uma irmã numa casa Ela foi comprar feijão Deu um Tangolomango nela Deu um Tangolomango nela E das nove ficaram oito Eram oito irmãs numa casa Uma foi amolar canivete Deu um Tangolomango nela E das oito ficaram sete Eram sete irmãs numa casa Uma foi fazer inglês Deu um Tangolomango nela E das sete irmãs numa casa Eram seis irmãs numa casa Uma foi caçar um pintinho Deu um Tangolomango nela E das seis ficaram cinco Eram cinco irmãs numa casa Uma foi fazer teatro Deu um Tangolomango nela E das cinco ficaram quatro Eram quatro irmãs numa casa Uma foi fazer francês Deu um Tangolomango nela E das quatro ficaram três Eram três irmãs numa casa Uma foi andar nas filas Deu um Tangolomango nela E das três ficaram duas Eram duas irmãs numa casa Uma foi fazer coisa alguma Deu um Tangolomango nela E das duas ficou só uma Era uma irmã numa casa E ela foi fazer feijão Deu um Tangolomango nela E acabou-se a geração Tá bom? Então, pessoal, esse aqui Também é um conto de repetição Por quê? Porque a gente repete várias vezes A mesma frase, tá bom? Foi mais pra vocês conhecerem Como é a musiquinha do Tangolomango Tá bom? Então, começa no nove Depois oito, sete, seis, cinco Quatro, três, dois, um Vai abaixando Tá bom? Continuando Na página quarenta e três, tá? Na ponta da língua Mais um dia de aula Na escola Mundo Mágico Quando a professora Anissa Entrou na sala de aula Carregava duas caixas Para fazer um jogo de palavras Muito divertido Seu professor também vai realizar Este jogo com você e seus colegas Escute com atenção As regras que ele vai explicar Mas a Pro agora vai prosseguir Tá bom? Depois a Pro vai explicar Como que é o jogo pra vocês Combinado? Veja uma rodada do jogo Na turma de Anitta Então, esse mesmo jogo Teve lá na turma de Anitta E vamos ver Como que aconteceu lá com eles, tá? A palavra que a professora disse Foi manga Manga Quando a Pro Suzana fala manga Do que que vocês lembram? Manga E aí? Olha só o que a Anitta falou A manga da camisa é comprida E aí, Emília? A manga é uma fruta deliciosa Então, esse jogo seria assim A Pro falaria uma palavra pra vocês E vocês iam descobrir qual é a palavra que a Pro tá pensando Daqui a pouco eu falo uma palavra E aí a gente faz aqui uma rapidinha, tá bom? Pra vocês descobrirem a que se refere a essa palavra Por exemplo, a palavra manga Quando eu falo manga Dá pra pensar em duas coisas A manga da blusa Né? Da camiseta, ó A manga Ou A manga Fruta Aquela deliciosa fruta Que é manga que eu adoro Né? Não é verdade? Dá pra ter A gente pensar em duas coisas ao mesmo tempo Tá? Página Quarenta e quatro E quando eu falo banco? Tá? Ao invés de fazer o jogo Eu vou jogar umas palavrinhas assim Tá? Banco Quando eu falo banco Do que vocês lembram? E aí, gente? Banco Tem banco de palavras Tem banco da praça Tem o banco aquele que a gente vai fazer transações financeiras, né? Que paga as contas Viu? Quantos significados tem a palavra banco? É bem isso, tá bom? E se eu falo vela? O que vocês lembram? Tenta aí lembrar a gente Tem a vela do barco à vela Que é aquele pano que fica estendido no barco à vela E tem aquela vela De acender De apagar Que a gente dá um sobrinho E apaga São dois tipos de vela, né? Viu só que legal? Era isso Quando eu falo uma palavra Eu posso lembrar de outras Com outros significados também Tá bom? Então, continuando lá na página quarenta e quatro Agora, escolha uma palavra que o professor disse em voz alta no jogo com a sua turma Vamos lá, pessoal Página quarenta e quatro Agora, escolha uma palavra que o professor disse em voz alta no jogo com a sua turma Como a gente não fez o jogo, eu vou falar uma palavra Mas essa palavra na minha cabeça tem um sentido Agora, eu quero ver se, seguindo as atividades Se a palavra que eu disser vai ter o mesmo sentido que vocês, tá bom? Então, a palavra é PIA Eu até ia escrever na lousa essa palavra, gente Mas depois eu pensei assim Ah, não vou escrever, não Porque esses alunos estão muito espertos E eles já sabem escrever PIA sozinhos Então, ó Exercício dois, letrinha A Vocês vão escrever aqui, ó Qual foi essa palavra que a Pô falou agora? PIA Vocês vão escrever aqui, ó PIA PIA Desenha a figura que representou essa palavra Agora, vocês vão pensar E aí, o que que vocês... O que que significa a palavra PIA? Vocês vão desenhar nesse retângulo maior Na letrinha B Vocês vão desenhar a PIA de vocês Ou PIA A palavra PIA Quando a... Fica meio complicado, né, gente? Mas quando a professora fala a palavra PIA O que vem na cabeça de vocês? Vocês vão desenhar aqui Tá bom? Letrinha C Qual foi a frase que seu grupo formou com essa palavra? O grupo familiar aqui, tá, gente? Porque já que não tá na escola, né? E aí, gente? Que frase vocês podem formar com a palavra PIA? Inventa uma frase aí Lembra que final de frase tem O que mesmo o pessoal te ouviu vocês falando? Ah, muito bem! Ô, criançada inteligente, meu Deus! Isso mesmo Final de frase Ponto final Começo de frase E começo de frase? Conta aí, conta aí, conta aí Beleza, gente? Começo de frase Letra maiúscula Final de frase Ponto final E continuando Letrinha D Escreva outro sentido Que essa palavra também pode ter Agora sim eu vou dizer Que palavra que eu... O que significa a palavra que eu pensei? No meu pensamento aqui A palavra PIA Eu vou escrever uma frase Agora eu vou dizer uma frase O passarinho PIA PIA de piar De cantar O canto do pássaro Tá? O passarinho Ou o pássaro PIA E aí, gente? Alguém pensou no pássaro aí? Conta pra mim Eu tenho certeza Que a maioria pensou na PIA Por exemplo A PIA do banheiro Né? A PIA da cozinha Tá vendo? A mesma palavra PIA Pode ter dois significados Que é o canto do pássaro O pássaro PIA Ou a PIA do banheiro Da cozinha Tá bom, pessoal? Ai, que barato Então vocês vão escrever aqui Se vocês pensaram na PIA do banheiro Ou na PIA da cozinha Né? Vocês vão escrever outro significado Que a palavra PIA pode ter Né? Por exemplo O canto do pássaro Tá bom? No exercício D Continuando Exercício 3 Com esse jogo O que você descobriu Sobre as palavrinhas Assinado? Faz de conta que a gente jogou Mas a professora explicou O que iria acontecer no jogo Tá bom? Significa o quê? Que as palavras Sempre têm o mesmo sentido? Será, gente? Que as palavras têm sempre o mesmo sentido? E vocês acham aí? Ou Que elas podem ter Sentidos diferentes Uma mesma palavra Ela vai ter sempre o mesmo sentido Ou uma mesma palavra Vai ter sempre Sentidos diferentes Sempre ou algumas vezes Ela pode ter sentidos diferentes Isso mesmo, turminha Elas podem ter sentidos diferentes Então, no número 3 Vocês vão colocar um X No quadradinho Debaixo Exercício número 4 A seguir Estão os significados De algumas palavras Que a professora Nisse Pronunciou no jogo Sua tarefa será Descobrir Que palavras são essas E escrevê-las Nos espaços Correspondentes Então, essa Vai ficar Para a próxima aula Página 45 Na próxima aula Na sexta-feira Combinado, pessoal? Um beijo Amo vocês! Amo vocês!